Onda da manhã Eu vi você sair do mar E todo sentimento que rodeia Foi a luz do sol Ou foi o vento que soprou Ou o macio dessa areia Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar Eu posso até te acostumar Numa vida mais à toa É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Doar Base de um descanso milenar Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Sei não se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear